CAPÍTULO 335 – TESOUROS ESCONDIDOS DA SEITA TOMANDO A LUA TRADUÇÃO, CYBER-REVISÃO, ZE ZIN QC, NE Vendo as figuras de Lin Ming Lan e saindo, Zhuang Fan olhou para Lin Vansan e disse, Velho Lin, Lin Ming fez 16 este ano, não é? Milímetro, é hora do noivado. De acordo com as tradições do reino da fortuna do céu, quando um homem atingisse os seus 16 anos de idade, se tornando um adulto, poderia ficar noivo e quando atingisse os 18 anos, se casar. Mas com um artista marcial era diferente. Não era estranho que um artista marcial no reino Xiantian não fosse casado, mesmo aos 100 anos de idade. Lin Vansan não sabia que tipo de plano Lin Ming tinha relacionado a casamento, ou se ele sequer planejava. Com uma única palavra de Lin Vansan, ele podia decidir com quem um júnior comum da família Lin iria se casar. Porém se quisessem se casar com quem eles queriam, teriam que deixar a família. Entretanto quanto a algo tão importante como o casamento de Lin Ming, Lin Vansan não tinha absolutamente nenhum poder para influenciá-lo. Tudo seria de acordo com a escolha de Lin Ming. Zhuang Fan suspirou e então balançou a cabeça. Ele falou casualmente algumas palavras sobre a idade de noivado de Lin Ming, mas Lin Ming estava destinado a nunca se casar com sua família Zhuang, uma vez que sua família Zhuang simplesmente não conseguiu produzir uma filha capaz de se igualar a Lin Ming. Quando Lin Ming revelasse o menor interesse, todas as famílias nobres provavelmente alinhariam suas filhas, esperando entregá-las a Lin Ming, estando até mesmo dispostos a enviá-las como concubinas. A tenda de Lin Ming estava no centro do acampamento do exército. Os arranjos dentro eram simples, mas também muito confortáveis. Havia um banco de madeira robusto que estava coberto com lençóis de algodão limpos. Como era um tanto estreito demais, era um pouco difícil de se sentar. Sente-se Lin Ming indicou o banco de madeira enquanto falava com Lan Yi. Senhor Lin, meu nome é Zhuang Li. O nome Lan Yi era apenas um apelido de infância. A razão pela qual Lan Yi não havia dado seu verdadeiro nome era porque queria esconder sua identidade. No entanto, agora que estava pedindo algo para Lin Ming, ela naturalmente deveria ser honesta com suas intenções. Zhou Shenil Lin Ming pensou e lembrou que no programa de treinamento de talentos conjuntos da Ilha da Divina Fênix, havia uma menina com esse nome. Ela era uma dos 50 talentos de grau humano. A senhorita Zhou é uma discípula da seita tomando a lua. Zhou Shenil hesitou por um momento e depois assentiu. Não havia mais nenhum motivo para esconder sua identidade e isso poderia ser facilmente descoberto. Me desculpe, mas a senhorita Zhou poderia me dizer quem destruiu a seita tomando a lua. Lin Ming tentou falar em um tom tão gentil quanto possível, enquanto servia uma xícara de chá, para não agravar suas feridas. Quando o tema da destruição de sua seita apareceu, um olhar de ódio misturado com tristeza apareceu nos olhos de Zhou Shenil. Ela ainda se lembrava vividamente daquele dia sangrento quando seu mestre teve uma morte trágica. Todos eles eram mestres do reino núcleo rotativo. Eram sete deles no total Zhou Shenil proferiu entre os dentes cerrados. Dentro de toda a seita tomando a lua, apenas o seu ancião principal conseguiu com dificuldade atravessar para o reino do núcleo rotativo. Mesmo com várias dezenas de mestres do reino xiantian juntos, nenhum deles poderia bloquear a chacina de sete potências do reino núcleo rotativo. Existia até mesmo um no nível intermediário no reino núcleo rotativo. O coração de Lin Ming se abateu. Com esta formação de extermínio, mesmo a seita do Vale dos Sete Mistérios enfrentaria certa tribulação. Até a seita montanha do pavão e a seita queda da nuvem sofreriam graves perdas. Ele soltou um suspiro pesado e depois continuou, e o que a senhoria Zhou quer discutir comigo? Milímetro, isso é, eu. Eu quero me juntar à Ilha da Divina Fênix. Eu, gostaria de pedir que o senhor Lin me recomendasse, se possível. Gostaria de ter uma chance de estudar os principais métodos de cultivo da Ilha da Divina Fênix. Eu ficaria muito grata a Zhou Shenil começou um pouco envergonhada, mas depois falou seu pedido de uma só vez. Ela originalmente planejava fazer amizade com Lin Ming e em seguida, desenvolver lentamente seu pedido, mas agora que a situação se tornou assim, não havia sentido em fazer rodeios. Você quer estudar os principais métodos de cultivo? Lin Ming franziu as sobrancelhas. Se fosse simplesmente uma recomendação, Lin Ming seria facilmente capaz de ajudar. Com o talento de Zhou Shenil, não seria muito difícil se juntar à Ilha da Divina Fênix. No entanto, se quisesse recomendá-la para estudar os principais métodos de cultivo, isso seria algo que não poderia fazer. A Ilha da Divina Fênix tinha dois manuais principais de métodos de cultivo, Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermilhão e o Código Gélido Fantasmagórico do Luan Azul. Estes eram os dois legados deixados pelo clã ancestral da Fênix e eram incomparavelmente preciosos. Esses dois métodos de cultivo normalmente só eram transmitidos aos discípulos do núcleo. Os discípulos comuns só poderiam ter acesso a um conhecimento mais superficial deles. Mesmo a Lin Ming, que ainda não tinha se juntado oficialmente à Ilha da Divina Fênix, só lhe foi passado a primeira camada da Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermilhão. Não só isso, mas Lin Ming também fez uma promessa em seu coração para as artes marciais que não espalharia esse método de cultivo. Isso ocorreu porque existiam muitos segredos profundos contidos na Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermilhão e no Código Gélido Fantasmagórico do Luan Azul. Como um legado do clã ancestral da Fênix, foi dito que se alguém conseguisse cultivá-los até o nível mais alto, o corpo desse alguém seria como uma fênix e poderia renascer em um nirvana de chamas, imortal e indestrutível. Um legado tão antigo e precioso era o suficiente para ser cobiçados por muitas potências, mesmo com todas as falhas que tinham. A Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermilhão e o Código Gélido Fantasmagórico do Luan Azul eram difíceis de cultivar se não tivesse a linhagem do Pássaro Vermilhão ou do Luan Azul. Claro, isso não significava que não se pudesse cultivá-lo completamente. Na história da Ilha da Divina Fênix, houve uma vez um homem demoníaco que aprimorou os métodos de cultivo do atributo fogo e que sequestrou a santa da Ilha da Divina de Fênix para roubar sua energia imprimordial, para que pudesse cultivar a Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermilhão. Assim, uma catástrofe aconteceu na Ilha da Divina Fênix. Todavia a Ilha da Divina Fênix aprendeu com esse grave erro. A partir daí, eles controlavam rigorosamente esses segredos. Peço desculpas, não posso ajudá-la, disse Lin Ming, rejeitando diretamente Lan Yi. Os principais métodos de cultivo da Ilha da Divina Fênix são transmitidos apenas aos discípulos do núcleo. Se você puder se tornar uma discípula de núcleo, então você não precisaria da minha ajuda para isso. Zou Shinil ficou atordoada e em seguida, toda a sua pele ficou corada pela frustração. Discípula do núcleo Com seu talento, o máximo que podia ser era uma discípula do pátio externo. Não havia como competir contra um discípulo do pátio interno, muito menos um discípulo do núcleo. Pensando na vingança que precisava obter por seu mestre e sua seita, Zou Shinil perguntou distraidamente, A Ilha da Divina Fênix não transmitirá os principais métodos de cultivo aos discípulos do pátio interno. Lin Ming sacudiu a cabeça, um discípulo do pátio interno só pode aprender as primeiras camadas dos principais métodos de cultivo. A Ilha da Divina Fênix é muito rigorosa na gestão de seus principais métodos de cultivo. Desculpe, mas simplesmente não posso ajudá-la. Senhor Lin, eu Zou Shinil tinha a expressão de um mendigo, mas as palavras que ela queria dizer estavam presas em sua garganta. Sua intenção original era dar algumas pílulas da introdução celestial como uma recompensa pela ajuda de Lin Ming. Mas agora parecia que pílulas da introdução celestial eram inúteis. Lin Ming não precisava de pílulas da introdução celestial. De acordo com o que Zou Shinil tinha ouvido, Lin Ming já havia obtido três pílulas da introdução celestial. Uma vez que Lin Ming entrasse no reino ou Tian, provavelmente haveriam mais. Um discípulo do núcleo da Ilha da Divina Fênix provavelmente recebia tratamento semelhante a Lin Ming. Usar algumas pílulas da introdução celestial em troca do tratamento de um discípulo do núcleo era simplesmente muito ingênuo. Zou Shinil estava ciente de que com seu próprio talento, o máximo que conseguiria se tornar era uma discípula do pátio interno, não havia nenhuma maneira de que pudesse aprender os manuais principais dos métodos de cultivo completos e entrar no reino núcleo rotativo. A Ilha da Divina Fênix era muito forte, um discípulo do núcleo tinha uma grande chance de entrar no reino núcleo rotativo, caso contrário, este reino núcleo rotativo seria muito inútil. Ela realmente precisava pagar aquilo por isso. Se ela entregasse a Muqianil, poderia negociar por uma posição de discípula do núcleo. Mas? O preço era muito alto. Depois que a seita tomando a lua foi destruída, o tesouro que deixaram para trás era a esperança de seu mestre, bem como a esperança para o futuro renascimento da seita tomando a lua. Sem ele, mesmo se ela se tornasse uma discípula do núcleo e pudesse aprender os principais métodos de cultivo, seria muito difícil entrar no reino núcleo rotativo. Porém se ela o tivesse, então não seria capaz de alcançar o reino núcleo rotativo, pois não teria um método de cultivo de alto grau. Se não alcançasse o reino núcleo rotativo, não teria as qualificações para vingar seu mestre ou reconstruir a seita tomando a lua. Quando Zhou Xinyu pensou nisso, sua mente estava em pedaços. Eu perturbei o Sr. Lin, me desculpe Zhou Xinyu mal sorriu e depois deixou silenciosamente a tenda. Ao sair, Lin Ming viu suas costas desoladas e de repente suspirou como ouvido. Ele hesitou por um momento e disse, levarei isso para a Srta. Mu da Ilha da Divina Fênix. No entanto, o que fará dependerá dela. Zhou Xinyu estava feliz. Ela apressadamente agradeceu Lin Ming e disse, Obrigada Sr. Lin, vou sempre me lembrar de sua bondade. Depois que Zhou Xinyu lhe agradeceu profundamente, finalmente saiu. Lin Ming só podia balançar a cabeça. A estrada de um artista marcial estava repleta de dificuldades e emoções. Talentos como Zhou Xinyu poderiam parecer belas donzelas para um mortal comum, mas se realmente desejassem alcançar o reino núcleo rotativo, teriam que pagar um alto custo. Para que um artista marcial comum ganhasse alguns recursos, tinham que se aventurar em terras cheias de bestas viciosas e arriscar suas vidas para buscar materiais preciosos. Esses materiais também eram o que as jovens e lindas garotas procuravam na facção da Acácia da Seita do Vale dos Sete Mistérios. Para alcançar o estágio da condensação de pulso e prolongar suas vidas, elas trocariam sua própria virgindade com os jovens mais promissores. Esses talentos da seita eram motivo de inveja de inúmeros outros, para buscar oportunidades de sorte, eles entrariam em terras perigosas e possivelmente morreriam. O caminho dos artistas marciais parecia brilhante e atraente, mas uma vez que se pisava nele, estava cheio de espinhos e perigos. Se alguém caísse por qualquer motivo, não havia mais esperança para ele. Zhou Xinyu tinha um desejo e obsessão de reviver sua seita e vingar seu mestre. Esta obsessão era realmente digna de pena e respeito de Lin Ming. No entanto, no máximo, Lin Ming só poderia mencionar este assunto para Mu Kianyu, não poderia ajudá-la de forma substancial. Não pensando mais nessas coisas, Lin Ming fechou as cortinas da barraca e depois tirou um anel espacial. Este anel espacial foi deixado por Bilu. Depois que Lin Ming o matou, tomou apenas o anel espacial porque estava com pressa para voltar ao campo de batalha, ele não teve tempo de investigar o que tinha dentro. Bilu tinha um status limitado dentro da seita do Vale dos Sete Mistérios. Lin Ming não tinha muita esperança de que houvesse algo dentro do anel que fosse muito valioso. Ele começou a pensar que seria como procurar uma agulha no palheiro e iniciou a retirada dos objetos de dentro um de cada vez. Haviam vários tesouros de grau humano de nível médio, bem como uma espada-tesouro e uma armadura flexível de grau humano de nível alto. Também vários frascos de pílulas de alto grau para um artista marcial do reino ou Tian aumentar o seu cultivo, mais de mil pedras de verdadeira essência e vários pergaminhos de jade. Não havia necessidade de olhar para tesouros como a armadura flexível. Para Lin Ming, esses tesouros eram coisas que ele poderia simplesmente dar. Quanto às pílulas de cultivo de alto grau, essas eram elevadas aos padrões. Provavelmente foram dadas por Ouyang Boiang, por isso seria útil guardá-las. Quanto às mil pedras de verdadeira essências, eram melhores do que nada. Depois, Lin Ming pegou os pergaminhos de jade e começou a dar uma olhada ocasional neles. De repente, ele ficou surpreso. Milímetro Havia um pergaminho de jade com uma habilidade secreta auxiliar de grau terra de nível médio. Para uma seita, as habilidades secretas do núcleo eram os legados únicos dessas seitas. Por exemplo, a crônica divina proibida do pássaro Vermelion, o código gélido fantasmagórico do Luan Azul e o poder divino de Acássia da facção da Acássia, não tinham classificação. No entanto havia algumas habilidades secretas que se espalharam e assim, obtiveram uma classificação. Um pergaminho de jade com um método de cultivo de grau terra de nível médio era igual a um tesouro de grau terra de nível médio superior em valor. Inicialmente, quando Lin Ming tinha aprendido o punho de lacerador de ossos e órgãos, essa tinha sido apenas uma habilidade marcial de grau terra de nível médio incompleta. Entretanto, os princípios encontrados dentro eram extremamente profundos. Embora uma habilidade secreta auxiliar de grau terra de nível médio fosse apenas um pouco menor em valor, era mais do que suficiente para trocar por duas pílulas da introdução celestial. Este Bilu estava realmente pensando em trocar por duas pílulas da introdução celestial essa habilidade secreta depois que atingisse o nível de pico do reino ou Tian e em seguida, atravessar para o reino Xi'an Tian. Que ambicioso! Lin Ming não pensou que as riquezas de Bilu eram tão profundas que teriam um precioso tesouro. Quando Lin Ming examinou o conteúdo do método de cultivo, seu coração imediatamente se agitou. Este era um conjunto de métodos para mudança de aparência e de ocultação. Não é de se admirar que a técnica de mudança de aparência de Bilu e a habilidade de ocultação tenham sido tão excelentes. Lin Ming